Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal no repórter NBR. A jurista brasileira Flávia Piovesan foi escolhida nesta quarta-feira para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para uma data de quatro anos como conselheira. Ela foi eleita durante a 47ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Cancún, no México. A candidatura da brasileira foi anunciada pelo governo em março deste ano. E pelo Twitter, o presidente Temer parabenizou a escolha da jurista brasileira para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Na rede social, Temer disse que Piovesan, nossa secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, dará valiosa contribuição à OEA. Ele agradeceu aos parceiros da Organização dos Estados Americanos pela confiança depositada na candidata brasileira e no Brasil. O presidente ainda disse que a escolha de Flávia Piovesan mostra o compromisso do Brasil com os direitos humanos. Atrair mais investimentos para o Brasil. Com esse objetivo, o presidente Michel Temer está em Oslo, na Noruega, onde participou de reuniões com empresários que têm interesse em entrar no mercado brasileiro. Os detalhes na reportagem do enviado especial da TVNBR, Paulo La Sálvia. Investir no Brasil é ganhar. Esta foi a mensagem do presidente Michel Temer a empresários noruegueses no primeiro dia da visita oficial ao país. Antes de mais nada, o Brasil é um grande mercado consumidor. Nós temos hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades. Nossa matriz energética é limpa, nossa agricultura é competitiva e sustentável e abrigamos um parque industrial extremamente diversificado. O encontro reuniu os principais executivos noruegueses das áreas de petróleo, gás natural, energia, mineração e transporte marítimo. O presidente da associação que representa esses setores na Noruega, Hans Olaf Lindahl, avalia que o país pode ampliar os investimentos no Brasil. O ambiente de investimentos no Brasil é muito atrativo para as empresas norueguesas, especialmente no setor de indústria de óleo e gás. Entre 2009 e 2014, o estoque de investimentos da Noruega no Brasil soma 23 bilhões de dólares. São quase 150 empresas com recursos no Brasil. Só no ano passado foram cerca de 2 bilhões de dólares em investimentos. Para Luiz Araújo, presidente de uma empresa norueguesa que desde a década de 70 investe no setor de petróleo e gás natural no Brasil, os negócios devem aumentar com o fim da obrigatoriedade da Petrobras de explorar todos os campos do pré-sal. Foi uma medida muito importante, importantíssima para a indústria. O Brasil precisa de mais empresas, pluralidade maior e a Petrobras sozinha não conseguirá desenvolver todas as riquezas do pré-sal. Esta também é a opinião do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Temer, que vai trazer a oportunidade de grandes empresas, de empresas que têm um know-how reconhecido mundialmente na área de petróleo e gás, e a Noruega referência nisso, de investir no Brasil. E foi isso que nós ouvimos hoje dos vários operadores desse segmento na reunião que tivemos. O presidente Michel Temer também falou das mudanças que estão em curso no Brasil. Michel Temer defendeu que as reformas propostas pelo governo vão deixar a economia mais eficiente e produtiva, atraindo um número maior de empresas ao país. Michel Temer destacou que o governo controlou a inflação, reduziu os juros e a economia brasileira já retomou o crescimento. O presidente ainda citou o programa Crescer, que busca parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a infraestrutura nacional. O investimento estrangeiro no Brasil também ganha muita força. Só no setor da infraestrutura foram investidos mais de 11 bilhões de dólares apenas este ano, o que representa um aumento de 500% em relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto no Brasil no ano de 2017 já atingiu 21 bilhões e meio de dólares. Isso significa precisamente aquilo que buscamos, ou seja, credibilidade e confiança no país. Um sistema que determina a posição de pessoas, veículos, aeronaves, embarcações e que não é o americano GPS. O Brasil, em parceria com a Rússia, já conta com quatro estações do GLONASS, um sistema russo de monitoramento por satélite. A repórter Mara Kenup explica melhor como funciona. Na tela do celular, qualquer um pode ter acesso à informação, até para ir a algum lugar que não conhece. Esse administrador diz que utiliza um aplicativo. Principalmente pelo Waze eu cheguei, dá o lugar certinho. A atualização dele é mais rápida, então as ruas, as avenidas, quando tem modificação é bem mais rápida. Isso só é possível com o funcionamento do sistema de georreferenciamento por satélite. Um deles, todo mundo conhece, o GPS. O outro é o GLONASS, um sistema que chegou ao país há três anos por meio de parceria entre os governos de Brasil e Rússia. O GLONASS é parecido com o GPS, um sistema americano. Os dois servem para determinar a posição de pessoas, veículos, aeronaves ou uma embarcação no globo terrestre. O acordo entre Brasil e Rússia permitiu a instalação de quatro estações de monitoramento. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco e duas em Brasília, na Universidade Federal. Vários equipamentos vieram da Rússia, como antena, laser de alta intensidade, máquinas e aparelhos de comando. A contribuição que nós estamos fazendo para a sociedade, ela está voltada para as melhorias na qualidade do serviço da aviação civil, dos sistemas de georreferenciamento. As estações são operadas por profissionais da Agência Espacial Brasileira e da Agência da Rússia e servem para desenvolver pesquisas nas universidades. O projeto GLONASS, no Brasil, ainda prevê a instalação de mais estações de monitoramento. Mais duas instalações e aí que seriam localizadas mais na região amazônica do Brasil. O sinal do sistema GLONASS melhora a precisão dos nossos dispositivos de localização. O Brasil começa a desenvolver nessas unidades acadêmicas, nessas universidades, conhecimento aprofundado do que são esses sistemas de navegação. Na Rússia, o presidente Michel Temer avaliou positivamente os resultados obtidos pelas universidades brasileiras na utilização do sistema russo de satélite. Eu conversei com o presidente Putin sobre a cooperação em outras áreas-chave para o desenvolvimento de nossos países. Nosso objetivo é colocar a parceria com a Rússia também a serviço de nosso progresso científico e tecnológico. Avaliamos também positivamente os resultados obtidos por universidades brasileiras no uso de sistema russo de navegação por satélite, o GLONASS. E nós queremos expandir essa experiência. O Banco Central estima uma inflação menor este ano. É o que indica o relatório trimestral de inflação divulgado hoje. Pelos cálculos do Banco Central, a inflação oficial medida pelo IPCA deverá ficar em 3,8%. A estimativa de crescimento foi mantida em 0,5%. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri